Acorda, mas pode ser sem pressa O meu fórum já começa cedo e nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco Você sabe que eu sou louco, é aqui que a gente vai se entender Pra que complicar assim? Não tem nada de errado, pode confiar em mim Não deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Acorda e nunca mais se vá Se for de qualquer jeito, antes me dá um beijo Eu tô aqui por ti, por mim, por nós Você não sabe o quanto é importante acordar ouvindo sua voz Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer